Muito estimulante para ele, mas só aparentemente, porque como o Miguel tem muita clareza em geral do que quer, para ele, já está pronto, já está acabado, então, e como ele escreve, como a gente já falou, em voz alta, quer dizer, para aqueles atores, para aquele tom de voz, para aquele tipo de temperamento, para ele o ensaio tem que ser uma coisa que acontece muito rapidamente. Então a gente, na verdade, ensaia muito pouco, conversa muito, a gente conversa duas, três horas, é o que ele acha, Eu gosto de passar as cenas, mas eu acho que... É porque é um ator mais mecânico, ele é um ator mais mecânico. Não, eu sou um ator formado pela Paliadeira, o Freire Mesquita, ele tem um passado. É, tudo bem, mas é mais mecânico. Eu sempre fui, sempre serei homem de chato. Não, me faça a falar do teu passado. É, fala, fala. Não, porque o Avancini, quando eu falo assim, vou fazer uma coisa mais exagerada, era assim, filho de revisteira, que mamãe era guel, né, para isso pegar pesado, né. Então ele quer... Mas isso é elogio. Claro, mas eu vou chamar a mamãe, filho da revista.